Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aí? Pra mais um vídeo de PES 2018, nosso rumo a estrelato aqui no Parmeira, é, tamo no Parmeira ainda E é o seguinte molecada, a gente tá contundido, meu jogadorzinho machucou as canelas, é rapaz, o bagulho tá doido pro nosso lado Machucamos aqui, estamos lesionados, vamos ficar fora um tempão, ó, no último episódio eu quebrei as pernas, foi contra quem que eu não lembro, mano? Ah, foi contra o Santos, né? Foi contra o Santos, rapaziada, levei uma cacetada lá, caí, levantei, continuei jogando, mas não teve jeito Nosso jogador se machucou e só volta em junho, e pode ser que eu perca a Copa do Mundo, porque vai ter amistoso da seleção pra fechar o time, né, pra Copa do Mundo E eu vou tá contundido, eu não vou poder participar, então eu não sei contra o que eu volto da minha contusão Então pode ser que eu fique fora da Copa do Mundo, beleza? Beleza? Vamos avançar aqui então, vamos ver quando é que a gente volta, e é isso aí, eu peço pra você já arrebentar o dedo no like Porque rumo a estrelata agora é todo dia às 6 horas da tarde pra vocês aí, belezinha? Mano, eu vou desfalcar o Palmeiras na Libertadores, o Palmeiras tava num momento difícil pra poder se classificar pra próxima fase da Libertadores E eu não vou poder ajudar os times, não vou poder ajudar no clássico aí, ó, tem clássico, um monte de coisa Eu não vou poder ajudar o time, infelizmente, então, cara, vamos ter que avançar aqui, vamos lá Eu vou avançar todos os jogos que eu tô contundido, e assim que eu voltar, tiver 100%, eu mostro pra vocês aqui, vamos avançar, mano Rapaziada, olha o que aconteceu, mano, eu tô fora, né, não tô jogando de contusão E o Palmeiras, sem o Nandão, foi eliminado da Libertadores na fase de grupos, mano O time tá numa crise incrível depois que eu saí do time, depois que eu machuquei, o time caiu ladeira abaixo Tá passando crise no Brasileirão, e agora foi eliminado da Libertadores o principal torneio do ano pro Palmeiras O time foi eliminado, infelizmente, né, mano, o Nandão tá fazendo uma falta danada, hein, tamo fazendo falta pro Palmeiras Fico muito triste aí, eu tinha um projeto mundial, mas não vai dar certo não, molecada E aí, acontece essa parada aí, o time é eliminado, olha lá, o clube foi eliminado na segunda fase E é isso aí, mano, clássico no Brasileirão, tá perdendo tudo Olha lá como é que tá, ó, tá em décimo primeiro, mano Eu tô triste aqui de ver o meu time cair desse jeito O time que eu defendo, né, e, mano, o time tá caindo ladeira abaixo, rapaziada Agora, ó, ganhou, deu uma subida, olha lá, 15 pontos, olha lá, 6 pontos do líder Tomara que comece a dar uma subida aí, porque a hora que eu voltar, né, a gente não pode brigar pra cair, não Tem que brigar pra ser campeão Mas, infelizmente, a Libertadores eu não vou poder mais jogar Caramba, mano, só foi um machucável, é isso aí, tem convocação da seleção Brasil anunciou, também não fui convocado, eu vou perder a Copa, eu tô sentindo que eu vou perder a Copa Mas, enfim, mano, vamos lá Ó, o Dudu foi, ó, o Dudu foi pra seleção É, bom, vou continuar avançando, eu parei aqui só pra falar pra vocês mesmo Que o Palmeiras tava numa crise danada e foi eliminado a Libertadores Sem o Nandão Ufa, tá aqui, rapaziada, até que, enfim, depois de muito tempo Você se recuperou completamente da lesão e está pronto para jogar Lembre-se de dar o seu melhor na próxima partida Estamos de volta, Nandão voltou Vamos ver como é que eu vou voltar, não sei se vai estar 100% ou não Deixa eu ver como é que tá aqui, ó, a seleção mundial anunciada Não entendi ali, parça Neymar tá camisa do Barça ali ainda Bom, deixa eu dar uma olhada aqui É, bom, a gente voltou no Brasileiro ainda, ó Décima segunda rodada contra o Vitória Jogo contra o Havaí Anúncio da convocação da seleção Então pode ser que eu ainda E aqui já tem o primeiro dia da janela de transferência Então pode ser que eu ainda vá jogar a Copa do Mundo Vamos torcer pra isso Pra isso eu preciso fazer esses dois jogos próximos que eu tenho muito bem Mostrar que eu voltei 100% Então vamos lá, moleque Bora pro jogo aqui Já sem enrolação Jogo contra o Vitória Beleza, moleque, cara Tamo de volta aqui Jogo contra o Vitória Bora de casa Ai, eu tenho a novidade pra vocês, hein Dá uma olhada no estilo novo do Nandão Dá uma olhada Presta atenção, presta atenção Vamos ver, vai Vamos lá Nandulek tá de cabelo novo, rapaziada Eu pintei o meu cabelo aqui A molecada pediu Pra me mudar Eu mudei o penteado Olha lá como é que tá Pra voltar de contusão 100% Já volto de barra uma chuva danada aqui Eu sei que eu tô sortudo aqui Tanta lesão Tanta coisa ruim acontecendo O time sendo eliminado Eu sei que eu tô com tanta sorte Capaz de cair um raio Bem na cabeça do Nandão aqui, mano Você é louco Bem no meio do campo Com essa chuva danada Mas é isso Vamos lá, então Bora tocar daqui, vai Ih, rapaz Depois de tanto tempo sem jogar Tô relando aqui na pelota Pra cima, Nandão Na velocidade Mostrar que ela tá 100% fisicamente Ih, Nandão Já fiz uma cagada aqui Já desperdiceu uma bola aqui Boa, moleque Vamos tocar aqui Tocar de lado aí E passa, vai Isso Ó, boa Tabelinha Pera Nossa, tocar de novo Tocar de novo Porque não tá dando, não Vai, Fih Cruza Cruza Essa bola veio Pera Olha só Eu brigando com o zagueiro Carrinho Nossa, vou tomar amarelo ali Certeza Depois dessa entrada ali Não dá nada não, Fih Não tem medo de cartão, não Só se for vermelho Aí dá medo Vamos lá, toca aqui, ó Toca aqui ligeiro Vamos, gente Vamos, parmeiro Eu quero ajudar o time aqui, mano Recuperar o bom futebol Ó, bola do Felipe Melo Ó, bola do Felipe Melo Ó a tabelinha do time Funcionou Pra lá, pra cá Toquei de calcanha Vamos, Fih Ó o golaço Ah, meu parmeiro 100%, mano, fisicamente Estamina dele tá caindo um pouco rápido ali ainda Olha lá, já tá no meio, ó Mas dá nada Vamos lá que a gente vai recuperando aqui, ó O decorrer do tempo 1x0 no Vitória Voltando a vencer Eu quero chegar e ajudar o time a voltar a vencer essa bola Goleiro doido Faltou um pouquinho de velocidade, moleque Toque pelo alto Boa, que bolão, Nandão Dominei no peito Tirei Pra lá, pra cá Nossa, a marcação tá muito bruta, moleque Toquei ali Achei o parça Melhor colocado que eu Ó, se quiser tocar pra nós aqui atrás É bom Isso Pera Vou limpar esse maluco Vem em cima Vai, Nandão Capricha, Nandão Uia, rapaz Canhotinha ali Faltou um pouquinho de sorte também, hein Chute foi bonito Ó, vamos olhar de novo no replay Confira comigo no replay Ó que lance Canhotinha Nossa, moleque Passou lambendo Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário Boa jogada aqui Moleque vai pintar a tabela Toque de bico pra ele Ele devolveu pra mim Eu devolvi pra ele A tabelinha tá monstra Olha o Nandão Vamos ver Ah, não, cara Não tá dando, rapaziada Meu jogador tá muito cansado, cara Não tá aguentando correr, mano Mas é isso Vamos lá Meu jogador tá sem estamina nenhuma Vem bola aérea aqui Levantamento Eu toquei pro meio da área Vamos, alguém Ninguém chegou na jogada ali Bom É isso aí Olha a cor da minha camisa Eu lutei, mano Tô jogando Tô Não tô bem ainda Não tô 100% não O jogador não tá jogando bem Tá a estamina cansando muito rápido Entendeu É isso Perdendo alguma jogada Mas nós tá de volta Nós tá de volta Palmeiras vencendo Isso aí, mano Vamos ajudar o nosso time aqui Eita bexiga Precisa muito de mim Boa Boa Jogadaça Oh, louco Foi na bola, né Nossa, que medo Deu machucar, mano Agora qualquer pancada Que eu levo Qualquer hora que o jogador cai Eu já fico com medo de machucar Bom, é isso aí Vencemos gol do Dudu Eu dei assistência Não consegui fazer o meu gol na volta Mas já meti uma assistência bonita ali Rendendo os 3 pontos pro time É isso aí, moleque Vamos Agora Foca o Brasileirão Não tem mais nada, né Libertador A gente foi eliminado E ó Chegamos, hein O Sport tá com 4 pontos na frente O Grêmio tá com 3 Então dá pra chegar na vice-liderança agora Já no próximo jogo Então já vamos avançar direto Pra próxima partida Belezinha A saída é nossa aqui, rapaziada Jogo no Allianz Parque Contra o Havaí É jogo pra Nandão Voltar Eu tô de volta no Allianz Parque A torcida tá com saudade Do artilheiro do time Do camisa 9 Vamos ver Vai passar do lado ali Isso Voltar fazendo gol, hein Vamos ver se vai voltar fazendo gol Veio o levantamento Cruzamento Primeiro do nosso do jogo Olha o goleiro Ah, Dudu burro Deixa a bola, mano Caramba, mano Cês viu Ia ser um golaço Ia ser uma volta aqui Triunfal no Allianz Parque Já no primeiro lance Metendo um gol Ó Cabecei bem demais O goleiro foi buscar E aí depois o jumento do Dudu Saiu com bola e tudo Boa Eita Nossa senhora Levou uma cotovelada No pé da costela ali Que eu vou falar pra você, hein Vamos, Dudu Caprichou pra nós, Dudu Cortei esse, moleque Cortei Trouxe perna à direita Na hora da finalização Fui travado Ó o Zezé Roberto Com a bola ali Ô louco, Zezé Roberto Valeu, Zezé Roberto Valeu a disposição Aí a tentativa E aí sai Não, tá em busca do gol Acabou o primeiro tempo Nada, mano Nada de gol Zero a zero A gente precisa ganhar Pra passar o Grêmio Na classificação É um dos adversários Direto ali pelo título, né O Sport Eu não sei se ele vai aguentar Até o final Ficar ali em cima Mas, cara Por enquanto A gente tem que focar No Sport e no Grêmio É os times que estão Na nossa frente E tem que passar eles Mas tá difícil, né O gol não sai aqui Caramba Não tem uma chance boa Toque bonito aqui Parça Toque bonito pra nós aqui Vamos lá Isso aí Tabelinha pra lá Pra cá Vamos ver essa bola Vem o Eric ali Que a bola dominada A bola é pro Nandão Vamos ver Ó o goleiro Fazendo milagre, rapaz Ó o goleiro Deixa a Noi fazer o nosso Mano, preciso fazer um golzinho Na minha volta Boa bola do Eric Calma Limpei bonito Trouxe Eita Que dividida feia, mano Nossa Eu vou acabar machucando de novo Nessas divididas bravas aí Fica pra nós aqui, Tietê Boa bola aqui Limpei Agora vai Agora vai Caprichada no cantinho O goleiro foi buscar Ah, não, cara Tô desistindo já o negócio É, rapaziada Eu fui substituído ali Os caras me tiraram O treinador tirou eu Tirou o Eric também Colocou o Borja no meu lugar Então vai, joga com o Borja aí Vamos ver Fazer o que, né Vamos lá Se acabar o jogo Eu volto com vocês, cara Infelizmente Não consegui Ó o Borja com a fangolaça E infelizmente Não consegui fazer o meu gol Na minha reestreia Depois da lesão Bom, acabou o jogo A minha boca de sono Acabou, rapaziada 0x0 mesmo Não teve jeito não O Corinthians tá chegando ali O Corinthians é o Atlético Infelizmente Não conseguimos fazer o nosso gol Bom, eu vou encerrar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Da nossa volta Lembrando que Tem apenas mais dois jogos Eu acho E pode ser os meus dois últimos jogos Com a camisa do Palmeiras Porque eu estou Desa... Nossa, tem mais um Hum... Convocação da seleção E mais um jogo, hein E o Nandão vai jogar a Copa, moleque Olha aí quem vai jogar a Copa do Mundo, rapaziada Nandulek Estamos convocado Pra jogar a Copa do Mundo Mas, antes da Copa do Mundo Tem o último jogo Com a camisa do Palmeiras Que vai ser o próximo episódio Que depois eu vou sair pra Europa Valeu? Tamo junto, molecada Até o próximo vídeo É nóis Eu fui E aí E aí E aí E aí